ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Violência, três homens são executados na noite desta segunda-feira, um na Compensa, Zona Oeste, outros dois na Zona Leste. De olho na universidade, mais de 30 mil estudantes fazem a prova do CIS para tentar vaga na OEA. Eleições, programa agora recebe candidato ao governo do Estado, Wilson Lima, do PSC, em rodada de entrevistas. Ministérios público eleitoral e estadual investigam novas denúncias de supostos crimes eleitorais cometidos pelo candidato Amazonino Mendes. ECAD fecha parceria com SBT e afiliadas para melhorar repasse de direitos autorais de músicas usadas na programação das emissoras. E nossos repórteres mostram a criatividade e o talento de um casal de marceneiros que tem transformado madeira que ia para o lixo em móveis luxuosos. O Jornal em Tempo desta terça-feira começa agora. Olá, boa noite. Hoje, mais de 36 mil alunos do ensino médio fizeram a prova do CIS, o sistema de ingresso seriado da Universidade Estadual do Amazonas. São mais de 2 mil vagas ofertadas, a maioria para o interior do Estado. Entrar em uma universidade pública é o sonho desses estudantes aí que estão desde cedo aguardando nessa fila. A Ana Beatriz chegou às 9h30 da manhã, foi a primeira da fila. E olha que os portões só iam abrir ao meio-dia. Cheguei cedo para não perder a prova porque é muito importante se chegar cedo a gente não entra. E teve mãe que estava mais nervosa que o filho, afinal é o futuro dele que está em jogo. Eu falo para o meu filho, não fique nervoso, pode passar o nervoso para a mãe, que não tem problema. Eu quero você tranquilo, para fazer uma prova tranquilo e trazer bons resultados. E teve gente que aproveitou o vestibular para ganhar um extra. R$ 2,00, R$ 2,00, R$ 2,00 da caneta, R$ 2,00 de água. O nosso problema é aproveitar quanto tem oportunidade. Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus me deu. Mais de 36 mil alunos se inscreveram para realizar o CIS em 2018. Além de Manaus, outros 26 municípios também realizaram a prova. No sistema de ingresso seriado da Universidade do Estado do Amazonas, disponibilizaremos 2.138 vagas, sendo 785 para a capital e 1.108 vagas para o interior do Estado do Amazonas. O portão fechou 10 para 1 da tarde. E a correria para não perder a prova foi grande. Só que o Wendel ficou de fora. Muito triste, né, mano? O que aconteceu isso? Não sei mais nem o que fazer agora. Eu acho isso um absurdo. Eu não tenho condições de sair daqui para levar meu filho ali agora. Ele vai perder? O gabarito da prova será divulgado hoje mesmo, a partir das 8 horas da noite, no site da UEA. A classificação final dos aprovados será divulgada no dia 4 de dezembro. Um caminhão caiu no Rio Negro, em um porto privado, no bairro Educandos, ou na sua aqui da capital. O acidente foi ontem à noite. O veículo estava no local para pegar um carregamento de ração para peixes. E ao subir em uma rampa, na saída da balsa, não suportou o peso da carga e desceu em direção ao rio. Parte dessa carga foi perdida. O veículo foi retirado pela empresa responsável ainda na noite de ontem. Não houve feridos. Um jovem de 19 anos foi executado a tiros em um beco na Zona Oeste de Manaus. Ele era usuário de drogas e vinha recebendo ameaças. O crime foi por volta de 11 horas da noite, no Beco São Francisco, na Compensa Zona Oeste de Manaus. A vítima foi identificada como Fausto Monteiro Neto, de 19 anos, mais conhecido como Coyote. Ele estava acompanhado da namorada quando dois homens se aproximaram em uma moto. Um deles disparou três vezes contra a vítima, que morreu. No local, a gente ainda pode perceber uma grande quantidade de sangue e os lençóis que foram utilizados para guardar a identidade da vítima. Segundo informações de familiares que não quiseram gravar entrevista, a vítima era usuária de drogas e vinha recebendo ameaças de morte por causa da namorada, que já teve um outro parceiro assassinado. A polícia civil investiga o caso para identificar os autores do crime. E também na noite desta segunda-feira, dois homens foram executados, desta vez na Zona Leste. O motivo? Tráfico de drogas. O primeiro assassinato foi nesta rua do Jorge Teixeira. Passava às 17 da noite quando o crime foi registrado. A vítima passava aqui pela Rua 5 quando ocupantes de um carro vermelho pararam na frente dele. Em seguida, desceram e dispararam várias vezes contra a vítima, que morreu aqui no local. O Arlisson Lima de Souza, de 27 anos, era usuário de drogas, segundo familiares. Ele foi atingido por vários tiros na cabeça. Também na Zona Leste, um outro homem foi executado a tiros. Lucas da Rocha Pinheiro, de 20 anos, estava na casa da madrasta, nesta rua do Nova Conquista, quando foi surpreendido por pelo menos três homens armados. Ele ainda tentou fugir dos assassinos, mas foi morto com pelo menos nove tiros de pistola. A vítima já havia escapado de uma tentativa de homicídio no início deste mês. A polícia civil investiga a motivação e a autoria dos dois crimes. 20 quilos de maconha do tipo skunk com bandeira argentina foram apreendidos em uma embarcação atracada no porto privatizado de Manaus. A droga estava escondida em duas malas. Segundo a polícia, o flagrante foi durante a abordagem de rotina. O barco com entorpecente veio de Tabatinga. O proprietário da embarcação foi identificado, mas conseguiu fugir. Um pedido de prisão preventiva por tráfico de drogas no nome do infrator foi feito à justiça. A seguir, a ECAD fecha parceria com a SBT e afiliadas para melhorar o repasse de direitos autorais de músicas usadas na programação das emissoras. E ainda, o Ministério Público Eleitoral investiga supostos crimes eleitorais cometidos pelo candidato Amazonino Mendes. A gente volta já.